amigos tudo bem com vocês espero que sim meus amigos domingão abençoado aqui na nossa cidade de mongaguá estando um pouquinho pra vocês aqui como é que está aqui a nossa cidade de mongaguá pessoal tardezinha aqui né são uma e 13 da tarde na praça frederico platzzec estou dando um giro pra vocês aqui que está tendo um evento aqui na praça de evento do do samba eu vou dar um pulinho lá pra registrar pra vocês antes da chuva né pessoal que está querendo vir uma chuva lá pro lado de itanhaém lá o tempo já tá bastante pesado já eu vou fazer esse giro rapidinho para vocês registrando aí como é que está aqui né esse primeiro encontro aqui né de carro rebaixados aqui na cidade de mongaguá meus amigos e olha só a quantidade né de carro e já tá aqui né na praça de evento do do samba olha só a quantidade de carros né carros todos personalizados aí um mais bonito que o outro né um mais bonito que o outro a gente pode ver aí cada carrão rebaixado bonito aí a gente vai fazendo esse registro para vocês aqui neste encontro aqui de carros rebaixados aqui na cidade de mongaguá tá dizia na cidade aqui tá bastante bastante gostosa né mas o tempinho aí tá prometendo aí aquela chuva né olha só para o lado de itanha tá bastante pesado o dronezinho tá pegando uma agulha aí mas eu não ia deixar de registrar aqui para vocês né como é que está aqui né o evento aqui na cidade de mongaguá subir um pouquinho aqui para pegar bem entrada aqui da do do samba já registrando para vocês aqui vamos ver um giro aqui a praia como é que tá lá pessoalzinho na praia hein hoje a gente dá uma passadinha lá para registrar para vocês um domingão abençoado aqui né que dia gostoso né pessoal tomara deus aí que não chova né para não atrapalhar o evento aí que tá bastante gostoso aí a música tá comendo solta aqui tomara que não prejudica a gente né a gente vai descendo aqui ó já registrando aqui um pouquinho aqui ó para vocês aqui dos nossos amigos aqui ó aos carros aí rebaixados aí ó que top em a quantidade de carro aí aproveitando aqui deu uma leve estiradinha aqui e a gente vai registrando para vocês aí esse encontro de carros aqui na cidade de mongaguá e tem bastante carro né pessoal a inscrição aqui era um alimento né não perecível aqui para ajudar a associação aqui da cidade de mongaguá né pois eu deixo as informações mais corretamente para vocês aí embaixo do vídeo olha só que coisa linda pessoal é bastante gente apreciando as máquinas aí ontem à tarde eu passei aqui antes da chuva né e o pessoal já tava aqui né tava com as barracas aqui já esperando né esse dia né esse evento lá que maravilha o sol vendendo as coisas aqui né e a chuva tá começando a apertar de novo né pessoal deixando para vocês aqui um pouquinho né desse evento de encontro de carro aqui na cidade de mongaguá eu vou ter que retornar com o drone aqui que a chuva apertou bastante beleza pessoal daqui a pouco nós voltamos lá na parte de baixo vamos retornar aqui o praça aqui ó tem as barraquinhas aqui ó só tá vendendo as coisas eu vou retornar aqui que a chuva pegou tá pegando pesada retornando aqui para base pessoal mas deu para registrar um pouquinho para vocês aí amigos e amigas do canal Mike Drones ó o Mike Drones onde tá hoje ó o Mike Drones onde tá aqui na praça Federico Partizek registrando para vocês um pouquinho aqui do evento né de carros rebaixados de carros rebaixados aqui na cidade de Mangabá o também tá aqui no meio do evento chão mas não tem alguns dias que tem gente ao ano um dia aqui no último dia eu acho que vai fazer um dia a favor e aí a favor a favor o Pode ir, pô. Joinha. Joinha. Muito obrigado, pessoal. Para todos vocês que estão acompanhando essa filmagem aqui no centro da cidade de Mangaguá. Pena que a chuva atrapalhou um pouquinho, né? Mas deu para registrar um pouquinho para vocês aí. Esses encontros aqui de carros rebaixados aqui na cidade de Mangaguá. Forte abraço para todos vocês. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu, meus amigos. E a chuva está vindo, hein? Olha como está lá. Está pegando bonito a chuva lá em PN já. Está pegando aqui já a gente aqui. O pessoal já está se retirando aqui do evento e indo embora. Vamos pegar a chuva. Valeu. Muito abraço. Fui.